Bom dia a você, que o Deus vivo na sua bondade, no seu amor, na sua infinita misericórdia, venha abençoar você nesse dia de hoje, concedendo a você e a todos da sua casa e a todos da sua família um dia de paz, um dia de vitória, um dia de prosperidade. Hoje, graças a Deus, deitamos, levantamos e até aqui, o Todo-Poderoso tem cuidado de mim e de você nos mínimos detalhes. Até aqui, o Senhor tem nos sustentado com a destra da sua justiça e nós temos prevalecido para a glória de Deus. Deus, eu posso dizer, você também pode, que mil caiu ao nosso lado, dez mil à nossa direita e a gente não foi atingido. Eu quero aqui deixar para você, entregar para você a palavra do dia. Só que antes, eu quero aqui pedir a você um apoio todo especial. Se você ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Essa é uma forma de você estar apoiando o nosso canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Aqui tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Clique nele e se inscreva. Vai aparecer para você o sininho para notificação. Eu peço que você venha clicar nesse sininho e clique também em todas as notificações. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu posto um vídeo aqui no canal, as notificações chegarão aí para você, em primeira mão. E com isso você vai poder me acompanhar. Aqui abaixo tem uma opção de comentários. Eu peço que você venha deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. Estarei lendo, estarei orando com você, por todos da sua casa, por todos da sua família, no nome de Jesus. Enquanto eu faço a vocês pedido, o Espírito Santo já me entrega uma palavra revelada. E eu quero compartilhar essa palavra com você. O Senhor me mostra que hoje você está vivendo um momento desesperador. Olhando para a situação que você vive hoje, realmente é para causar desespero. Mas olha, você mesmo vivendo isso tudo, você tem se mantido na presença de Deus. Você tem permitido o equilíbrio. E isso acontece porque você tem entregado sua vida, seus caminhos ao Senhor. Todos aqueles que se voltam para Deus, de Deus, recebem a estabilidade. Mesmo vivendo momentos de tribulações, mesmo vivendo momentos de adversidades. Eu quero aqui ler para você a palavra que o Todo-Poderoso me entregou neste dia de hoje para estar compartilhando com você neste momento de fé. Olhe o que diz a revelação divina. Aqui em Isaías 43, versículo de número 13. Escuta isso. Ainda antes que houvesse dia, eu que sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando-lhe, quem impedirá? Essa palavra nos revela a grandeza do Senhor nosso Deus. A soberania do Altíssimo. Ele é o que é. Ele é o grande Unçul. Deus Moisés. Deus que abriu o Jordão com o ar vermelho. Deus que da rocha falou com o seu povo. E fala comigo, com você, nessa oportunidade, pelo mesmo Espírito. Olha, ninguém pode fazer escapar das mãos do Altíssimo a tua vida. Eu quero dizer para você, ouvelha querida, que você está aqui, na palma das mãos de Deus. Você tem sido sustentado pelo Todo-Poderoso. E ninguém, nada, absolutamente nada nessa vida vai impedir o agir de Deus, o operar de Deus em favor da sua vida. Porque aquilo que Deus tem determinado para você, aquilo que Deus tem determinado para cada um de nós, não vai cair por terra. Aquele que o Deus Altíssimo prometeu, vai se cumprir, porque Deus não é homem para que lida. Nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete, Ele cumpre. Amém? Se preparem, se preparem, escute, se preparem para viver melhor de Deus sobre a tua vida. Quero dizer para você que hoje é dia de portas abertas. Quero dizer para você que hoje é dia de caminhos abertos. E o Todo-Poderoso, com raça e fé. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Meu Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Te louvamos por todos os benefícios que o Senhor tem operado para conosco. Te agradecemos, porque até aqui, meu Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos sustentado com a destra da sua justiça. Podemos dizer que mil tem caído ao nosso lado, dez mil, a nossa divina. E o Senhor não tem permitido que o mal toque em nós. O Senhor é fiel para com aqueles que se atendem a Ti. O Senhor é fiel para com a alma que a Ti clama em Espírito e a verdade. Meu Deus, nesse dia, alcança o pobre, o necessitado, o órgão, o abrigo. O pobre, alcance a todos nas suas maiores dificuldades. Estende, ó Deus, para Tuas ovelhas, para cada um de nós, Senhor. A Tuas mãos de amor, a Tuas mãos de misericórdia. Não Te alongues de mim, Senhor. Não Te alongues, ó Deus, da vida deste homem, desta mulher. Não Te alongues da vida deste casal, da vida de cada membro, desta família. Meu Deus, aonde chegar a minha oração, a voz das minhas palavras, que o Senhor venha mover os céus, que o Senhor venha virar o cativeiro. Que o Senhor, meu Pai, venha transformar, meu Deus, a realidade de todos, da água para mim. Pai querido, Pai amado, Pai das luzes, Abba, Pai, meu Pai, meu Deus, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone. Abençoa o trabalhador, o agricultor, o homem da agricultura, do campo, da pecuária. Seja a Tua Bíblia sobre todos. Seja, meu Deus, o Teu favor sobre todos. Abre portas e caminhos. Faça próspero o caminho de cada um das suas ovelhas. Visite os hospitalizados e enfermos. Visite, meu Deus, aqueles que foram desenganados pela medicina, venha visitar. Venha conceder a todos, meu Rei, uma saúde perfeita, porque Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que liberta. Tu és o Deus, aleluias, que trabalha para o bem de todos aqueles que te espera. Meu Pai, nós temos esperado o Senhor. Temos esperado as Tuas infinitas misericórdias. Isso é tão verdade que estamos aqui, mais uma vez, reunidos em Tua presença, no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo Espírito. Seja o Tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora. E conceda a cada um de nós um dia de paz, um dia de prosperidade, de vitória, no nome de Jesus. Confirma esta oração do dia de hoje com curas divinas, com libertações, com restauração de casamentos e famílias. Confirma abrindo portas e caminhos. Faça isso, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigado por nos atender. Esta é a nossa humilde oração, meu Pai. que fazemos a Ti de todo o nosso coração, a certeza de ter a resposta, no nome santo de Cristo Jesus, ô Nazareno, o Gabriel das nações, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. O bom nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livre-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder. Amém, a honra e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, que Deus venha abençoar o Seu dia, Sua casa, Sua família. Que os Teus olhos venham contemplar todos os desejos do Seu coração sendo realizados por Deus. Amém? Eu quero aqui consagrar o corpo com água, peça de roupa, para puras, divinas e libertações em um nome de Jesus. Vamos consagrar. Amém? Meu Deus, eu consagro o corpo com água, peça de roupa, consagro para puras, divinas e libertações total e completa. No corpo, na alma e no espírito. Eu consagro, Pai, em uma missão de Jesus Cristo. O Nazareno, o Galileu das nações, aquele que viva e venda para todos sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Meu Pai, abre portas e caminhos neste dia de hoje. Dê a todos a paz e a consolação, a bênção do Senhor, o alívio e o refrigério. Estenda as Tuas mãos de amor e de misericórdia, sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora. E dê a todos a paz, a paz que emana do Teu trono, Senhor, em nome de Cristo Jesus. O Nazareno, o Galileu das nações, aquele que viva e reina para todos sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Deus, meu amigo, minha amiga, que o Deus vivo, na Sua bondade, no Seu amor, na Sua infinita misericórdia, venha te abençoar neste dia de hoje, proporcionando a você um dia de paz, um dia de vitória, um dia de prosperidade em nome de Jesus. Paz e graça a você, até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé.